E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sigam comigo, tá tudo beleza. Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês, dessa vez uma tag literária, e se chama Livros Apostos. Essa tag eu vi no canal um instante, foi o canal que criou a tag, e que é basicamente assim, mostrar sempre um livro pra vocês, depois de mostrar o livro oposto a esse, dependendo da pergunta. Vocês vão entender qual o vídeo foi rodando, né? A primeira pergunta é o livro da sua coleção, o primeiro livro da sua coleção e o último. Não, é o contrário, né? O primeiro livro da minha coleção e o último livro da minha coleção. O primeiro foi A Ilha Perdida, de Maria José Dupré. É um livro da Escola, da coleção Vagalume, gente, todo mundo, acho que já leu um livrinho desse. Todo mundo já leu. Esse livro foi captado da Escola, até eu peguei emprestado e não devolvi. Agora é meu, não deu pouco mais. Esse foi o meu primeiro livro, um dos primeiros livros que eu já li. E é o primeiro. O último livro da minha coleção é o Givaldo dos 15, da Bruna Vieira. Olha que bonitinho. Eu tô lendo ele ainda, tô quase acabando, hoje mesmo não acaba. É um livro muito bonitinho, eu ganhei do meu pé. E foi o último livro da minha coleção. Eu tô doida pra terminar e tô doida pra ver o próximo já. Eu adoro a Bruna Vieira, adoro o canal dela, adoro o trabalho dela, os livros dela não amou ela. Enfim, tô doida pra ler o De Volta os Sonhos, que é a continuação desse livro aqui. É bem bonitinho a história, gente. Eu aconselho, é bem bonitinho mesmo. É um livro que você pagou caro e um livro que você pagou barato. Um livro que eu paguei caro é esse daqui, O Belo Desastre. Eu paguei cerca de R$38,00, R$36,00, não lembro direito. Pra mim foi caro, na época que eu comprei. Eu achei caro, mas eu queria muito esse livro. Muita gente falava que ele era bom. E eu queria ele e comprei por R$36,00, R$38,00, não sei. Comprei, 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 comprei. E o livro que eu pagou barato foi o Co-Extraordinário. Eu comprei numa promoção da Saiva. Eu paguei cerca de R$11,00. Eu acho que R$1,20,00 que eu tô mandando. R$1,00 alguma coisa. Mas o frete eu acho que saiu menos de R$15,00. Eu achei barato. Achei. É um dos mais baratos que eu tenho. Eu acho que é o mais barato, não tenho certeza. Agora, próxima, um livro com o protagonista homem e um livro com o protagonista mulher. O livro com o protagonista homem, eu escolhi o Caçador de Pipas. É uma história muito bonita. O protagonista é o Amir. E o Ração, mais o Amir, né, no caso. É muito triste essa história, muito triste, mas muito bonita. E eu aconselho você a ler esse livro. Porque não é um livro muito parecido com os outros que eu mostrei. É um livro com uma história meio mais pesada. Mas eu gosto bastante. Eu gosto muito. Um livro com o protagonista mulher. Eu escolhi a América da Seleção. Adoro essa trilogia, gente. É com o protagonista seleção, a elite e a escolha. Eu aconselho. Quem não leu, tem que ler. Tem que entender que ler. Eu li muito rápido. Eu amo. Amo, amo, amo. Esse livro, eu amo a protagonista. Eu amo todo mundo. Eu amo, amo, amo. Leia. É um livro que você leu rapidinho e que você leu devagar. Eu consigo demorar um pouquinho. Eu sou lera pra ler, gente. Mas é porque eu tenho muito pouco tempo. Eu leio, sim. Mas no horário de almoço, no meu serviço. Eu tenho, tipo assim, 20 minutinhos por dia pra ler. Eu leio bem devagar. Mas esse livro aqui eu li bem rápido. Eu li ele no final de semana. Acho que eu comecei na sexta-feira de noite. Terminei no domingo, tarde. Pra mim foi rápido. Porque eu sou lera do meu amor. Cerca de duas semanas pra ler cada livro. Esse eu li rápido, mas é porque tá muito bom. Muito, muito bom. Eu li o primeiro dele. Minha Vida Fora de Série 1. Eu li, opa, e gostei muito. Aí eu li o segundo ali, sim. Rápido demais. A história, eu achei até melhor do que o primeiro. Esse daqui eu achei melhor do que o primeiro. Você tem que ler. Se você ler o primeiro, você tem que ler o segundo. Porque é melhor do que o primeiro. Pelo menos na minha opinião, é melhor. Um livro que eu li devagar foi 50, 50 metros escuros. Eu nem lembro direito como é que é a história desse livro. Porque, sei lá, tem tanto tempo que eu li. Mas tava ficando tão joadinha a história. Esse que é o segundo vídeo da teologia, pra quem não sabe. Mas tava ficando tão joadinha a história. Que eu fui demorando, demorando, demorando. Deve ter demorado um mês mesmo antes pra ler esse livro. Ou mais. Não sei. Não sei se eu sei que demorei. É, agora... Um livro com uma capa bonita e um livro com uma capa feia. Um livro com uma capa bonita. Eu escolhi o Fallen. Eu amo essa capa. Acho linda. Na verdade, eu comprei esse livro. Só porque eu achei a capa bonita. Eu ainda não lido. Tô vendo que eu lê. Muita gente fala que esse livro é bom. Muita gente mesmo. E eu aposto que eu vou adorar. E eu achei essa capa linda. Gente, perfeita. Olha, o Tormenta. O segundo livro dessa série. Ele tem a capa... Você não entendeu? Só que eu não tenho ele aqui em casa. Então, eu vou mostrar o Fallen com uma capa mais bonita. E um livro com uma capa feia. Eu marcada. Tá, gente. Essa capa é muito sem graça. Muito, muito sem graça mesmo. Eu não li esse livro todo. Comecei. Parei na metade. Tava ficando meio enjoadinha em história. Pretendo voltar um dia. Não sei quando. Mas a capa feia. Então, a capa feia é esse livro. Não gosto dessa capa. Muito sem graça. Como todos os livros dessa série tem a capa sem graça. Agora, um livro brasileiro e um livro internacional. O livro nacional eu escolhi Perdida. Eu tenho um amor muito grande por esse livro. Eu adoro a Carlinha Reis, que é escritora. Eu sou apaixonada por essa história. Apaixonada. Amor, amor, amor. E esse é o livro brasileiro que eu escolhi porque eu não tinha como indicar outro. Eu amo esse livro. É a minha lista preferida do brasileiro Perdida. Se você não leu ainda, lê Perdida. Então, um livro internacional. Tem vários. Eu escolhi aleatoriamente. Fiquei com seu nome. Aqui, da Sophie Quincella. É uma legal história. É muito legalzinha. Eu tenho muito tempo que eu li. Eu não lembro direito a história. Mas eu sei que é uma história bem engraçadinha. Eu sei que alguma coisa relacionada a uma menina que acaba perdendo o anel de noivado. Acho que é Pop, que ela chama. Pop. Ela perde o anel de noivado. E aí acaba encontrando o celular. Que era do carinha lá. E aconteceu uma confusão. Eu não aconselho a ler. Porque quando eu li eu gostei muito. Eu quero ver de novo. Porque eu esqueci a história. E eu só sei que quando eu li eu gostei muito. Eu li bem rápido também. E então, livro internacional da Sophie Quincella. Eu indico. Fiquei com seu nome. Agora, um livro fino e um livro grosso da sextante. O livro mais fino e o livro mais grosso da sextante. O livro mais fininho. Eu tenho o belo casamento. Ele é muito, muito fininho, gente. Deixa eu ver quantas páginas. 123 páginas. É um livro minúsculo de fim. Muito fino. E um livro grosso. Eu escolhi Morte Subta. Eu não li esse livro ainda. Porque eu estou com muita preguiça de ler. Sinceramente. Eu já tentei ler ele uma vez. Duas vezes. Não consegui. Porque a história é bem enjoada. Bem privadinha. Não me prendeu. Tem muita gente que gosta, né? Não me xinguem. Eu não gostei, gente. Gosta, gosta. Eu achei joadinha. Não sei se vou ler ele algum dia. Sei que ele é bem grosso. Ele dá preguiça. Não sei se é tão grosso. Ele tem 501 páginas. 501. Fica explicado. Porque eu dou preguiça, né? E o mais está ficando meio azul. Não sei porquê. Essa câmera sempre dá isso. Vive e dá mudança de cor. Mas enfim. Próximo. Um livro de ficção. E um livro de não ficção. Um livro de ficção. Eu escolhi A Maldição do Tigre. Que eu comecei a ler. Parei na metade. Falei na vontade. Porque a história estava até bem legal. Mas é porque eu acabei ganhando a Encontrada. E eu estava tão doida para a Encontrada. Que eu parei já nesse aqui. Eu fui na Encontrada. Depois da Encontrada. Eu fui nessa. Eu só me fulei outro. E agora eu aprendi a não voltar para esse daqui. Porque é uma boa história. E eu quero voltar. Porque eu quero saber o que vai acontecer. É uma série, tá? É uma série. É uma série de ficção. Uma série de ficção. E não ficção. Uma história real. Eu escolhi Marley Yeo. É uma história que eu amo. Eu amo cachorrinhos. Amo, amo, amo. Tem um cachorrinho chamado Marley também. Que é atentado. Que nem esse cachorrinho aqui. Só com velho preto. E a vira lá. Teve aquela pra doer amarelo. E eu gosto muito. Amo cachorrinhos. Os que me conhecem. Porque é um cachorrinho. E esse livro é um livro não ficção. Que é um livro de história real. Realmente aconteceu. O Caim, o John Grogon. Não sei como é que fala o nome dele. Ele resolveu fazer o livro da história do seu cachorro. Quem não conhece tem que... Que tem preguiça de ler. E vejo o filme pelo menos. O filme tá bonitinho. Eu adoro. O filme é triste. Mas eu adoro. Então, não ficção valeu. Agora, o livro Meluso. Um livro de ação. É um livro meloso. Eu indico o Diário de Meu Peixão. Eu não tô com o livro aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas é um livro bem, bem, bem meloso. É do Nicolás Sparcos. Ele... Ele é o escritor mais meloso que eu conheço, né? De romance. Eu sou escrevendo romance. E Diário de Meu Peixão. Eu acho que é o livro mais meloso dele. Pelo menos é o livro mais meloso que eu já li dele, né? E um livro de ação. Que é o contrário do meloso, no caso. Eu não tenho nem livro de ação. Não li nem livro de ação. Eu não gosto de livro de ação. Ou seja, eu não gosto, não gosto, não gosto. E... O que eu tava vendo lá nos outros tags, muita gente tava falando de Jogos Vorazes, é um livro de ação. Nunca li, não gosto de livro de ação. Mas eu vou indicar Jogos Vorazes como livro de ação. Agora, um livro que me deixou feliz e um livro que me deixou triste. Um livro feliz, um livro... Não dá pra entender. Um livro que me deixou feliz com o final dele e um livro que me deixou triste com o final dele. Um livro que me deixou feliz foi Encontrada. É a continuação de Perdida. Eu amo, 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 amo. Perdida e Encontrada É muito, 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 muito Muito bom que nem Perdida E me deixou muito feliz, afinal eu gostei Bastante do final desse livro E eu indico E é o meu livro que me deixou Feliz, então leia Se você leu Perdida Você tem que ler esse livro aqui também, tá? Você tem que ler esse livro aqui também E o livro que me deixou triste para encerrar Foi Como Eu Era Antes De Você Na verdade tem vários livros que me deixaram triste Esse daqui é um deles Me deixou muito triste o final Eu não queria que acontecesse Mas aconteceu Eu não vou falar o que agora, viu? Para não dar spoiler Mas, sério, é um livro Eu não gostei do final Tipo assim, eu gostei do final, eu não gostei Porque foi um final surpreendente Meio que assim, aconteceu uma coisa que eu não esperava E não gostei Porque eu não queria que acontecesse essa coisa Eu queria que acontecesse de outra Que acontecesse com nós de outra forma E por isso eu fiquei muito triste É um livro que faz muita gente chorar Eu aconselho a ler Eu aconselho sim Porque é um livro muito bom Como Eu Era Antes de Você De DJ Mais Leia Como Eu Era Antes de Você Você vai gostar Então acabou As perguntas acabaram Se você gostou do vídeo Clique em gostei Dá um joinha Compartilha Se inscreve no canal Ajuda aí Porque eu estou começando agora Se vocês gostaram de tags literárias Peçam mais Se vocês quiserem que eu grave mais tags literárias Peçam mais Manda indicações de vídeos para me gravar Gente, porque eu estou meio sem ideia E é só Beijo E até a próxima Tchau